Este imóvel num bairro nobre da capital é o primeiro a ser leiloado. O aluguel rende hoje ao estado cerca de 10 mil reais por mês. A previsão é vendê-lo por 2 milhões de reais no leilão que acontece dia 23 de setembro. Qualquer pessoa pode participar. Para estimular a procura, o governo estuda a criação de uma linha de crédito do Banrisul específica para a compra de imóveis públicos. Em momentos em que a economia apresentava uma pujança muito maior, vários leilões do estado foram frustrados. Um dos motivos sempre foi a falta de lance, ou seja, faltava a pessoa interessada com dinheiro para pagar à vista, porque o leilão é à vista. Então, se a gente conseguir parcelar esse lance via um financiamento próprio do banco, eu creio que nós vamos conseguir esquentar esse mercado. Segundo a Secretaria de Modernização Administrativa e Recursos Humanos, o estado tem cerca de 12 mil imóveis, mas ainda gasta 2 milhões de reais por mês com aluguéis. Todos estão sendo cadastrados e avaliados, e os que não servem para a máquina pública serão encaminhados para a venda. A expectativa é arrecadar 100 milhões de reais até o fim deste ano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.